Até o final do mapa de helicóptero Boa, boa, gostei Eu matei ele com o helicóptero Eu morri de queda Eu morri de queda Eu morri de queda Eu morri de queda Eu esqueci de abrir o paraquedas Eu morri de queda Beleza Vai começar, Tiago Abriu a tal medicamento Agora é hora da verdade Agora vai começar a guerra em time Quem vai marcar eu já vou marcar aqui Mas vocês escolhem se vão cair ai Tem um monte de contrato aqui Não da para marcar ai Descontrata aqui Descontrata Se você quiser pular ali A grande vai pular Mas espera ai, tem dois lugares marcados Caralho Ali é bom, não é muita gente que pula ali Tiang, piang, piang Piang, piang, piang Piang, piang Galera eu sou um Fred Eu acertei o tiro no cara no ar Que arma que você tava? A pistola, lógico. Que arma que você tava? Só não me engano. Nossa, que barulho é esse, velho? Eu tô querendo saber que barulho é. Tem alguém jogando Minecraft aí? Você slime? Aquela. Esse barulho é esse? É você? Tipo, mascando chiclete? Não. Vai pegar não? Seguiu, Antônio? Peguei. Vamos usar meu colete, né? Ela também usa o meu, eu esqueci. Quanta blindagem. Eu quero uma arma desse... Por que eu solto a nota assim? Deixa eu ver se eu vejo alguém. Não. Vamos atrapalhar todo mundo? Galera, vamos para a Disney. Antônio, tá ouvindo? Oi. Que barulho é esse? Agora eu não. Toque. Não, vamos ver. Tá se morrendo. Que é? Vamos ver. Toque. É o cachorro... Normal, cara. 're connected caramba tem essa manutenção, não to gostando, não pulei aqui em baixo, ta galera to aqui em baixo no ultimo andar ta ele ai É, mas eu não sei jogar, então não adianta nada Não, você sabe, você já ganhou um monte de coisa Rubinho Ai, tem bomba fundo Tem gente aqui, né? Então, pra ficar de olho tem Quero te penetrar Bande inimigo acima Puxa Fica do lado Não vai ter nessa onda aqui, mas vai saber Quero te penetrar Caranja de armamento aliada, chegando Calma 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 não desespera não tem alguém caçando a gente hein, fica de olho passando não? é, deve ter pegado o contrato bloc vamos descer já ou o que vocês acham? o que vocês acham? a gente desce já ou espera um pouco mais o gás chegar mais perto? vamos dar um minuto vamos descer vai descer então time? sim sim pulei aqui atrás bora bora tem uma caixa aqui blindagem para quem precisar mano vamos passar vamos para ali ó o que vocês acham? pulei aqui dentro da casa hein ah tem um carro aqui dentro já nossa eu estou muito leve também esse aqui aparente cinciador munição dinheiro munição rouba loot e aí 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 O que vocês acham da gente ir por ali? É o jeito, bora. Vai ficar safe, fecha. O cara vai de carrinho, Rubi, sério? Não vou não, Rubi. Vem aqui, vai pra cá. Eu tô embaixo. Pode subir em cima, você fala? Nem sei como você subiu em cima. É, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Bora, bora. Bora, bora. Ó, tem uns caras aqui na frente. Tem uns caras aqui na frente. Eu tô dando a volta. Vem aqui, bora. Batei. Batei um que tava lá em cima. Não é o cara que passou a correr nem não. Não. Quer ir dois por baixo, dois por cima? Ouvi barulho de vidro quebrando, foi alguém da gente? Não. É, é. A gente tá lá. Tá, pera' lá. Olha só, uma preta. Ali, 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 tem alguém. Eu sou ruim de mira, é um minuto. Eu tô aqui em cima, galera. Ele veio aqui em cima, galera. Tem outro, tem outro, tem outro, cuidado. Próximo, recuo. Usa a blindagem. Nós temos lá em cima, em cima, em cima. Em cima lá também tem. Vai dar a volta, vai dar a volta. Vai dar a volta, vem gente. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem um cara aqui dentro, galera. Cuidado. Tá em cima, tá em cima. Vamos subir? Dá uma olhada aqui em volta primeiro antes de subir. Tem munição aqui, ó. Matei um, levei um, levei um. Subindo aí. Eu vou andar onde? Passou aqui um aqui, ó. Acho que foi, não sei não. Peguei dinheiro, peguei dinheiro. Levei um. Cuidado, Ruben. Vai não, Ruben. Não, não pega a lote não. Deixa, depois é velho. Passou aqui, ó. Vamos lá salvar o amigo. Tem um amigo morrendo na arca dele. Bora, ó. Cegaram o granada. Ele tá lá em cima? Putz, você subiu? Morre. Morre. Bora pra mim. Tira. Tira um pouco aqui. Vamos esperar o time voltar todo entendo. Dá pra me salvar. Dá pra me salvar. Você não vai voltar não, Ruben? Não volta não mais? Não. Só que duro. Ih, morreu, morreu, morreu. Nossa, mas ele é muito bom. Brincou? Quem que pediu pra salvar? Salvaram ele? Tô perdido aqui. Nossa. Nossa. O gás, ó. A gente vai ter que ir usando a segura lá. Deixa eu ver se tem como salvar ainda. Vamos tentar pra gente ficar preso na safe. Cuidado, galera. Vamos subir, galera? Corre, galera. Só o que eu acho que tem. Eu não quero perder isso. Espera aí, vou dar uma olhada aqui. Vamos subir, vamos subir, foda-se. Vamos subir, senão vai morrer. Vamos subir, corre, galera. Morri. Tem um cara aí dentro, aí em cima, galera. Nossa. E já é E já é Bora, mano Perdeu Você vai fazer mais? Tem 3 times só Calma... Não... Não seria tão derrotista Calma que... Mas tá bom, cara Foi bom 5 para a mana É de mim? Ó Eu estou então Quem que vai sair aí? Quê? Alguém vai sair? Cheiro de pele alternado Nunca mudado Vamos jogar outra Vamos E nunca já O que você tá falando assim? Você tá parecendo que tá com sei lá o que na voz Essa foi por porco, hein, mano Aham Foi por porco, hein, mano Por... porco, hein, mano Por isso daqui é 5 lindos Tem 1... 2... 3... 4... 5... 8... Olha, conta comigo 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 7... 8... 8... 11... 10... 10... 11... 11... 12... Unsung... 12... 11... 12... 12... Mas eu nem, nem vou, vou pegar o criado, vou pegar o criado, vou pegar o criado, vou pegar o criado. Ah, não é confidou, esse cara é muito puto. Calma, 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 não riremos canegos. Tá podendo falar não, bruxão? Ok. Hum? Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Inimigo chegando na hora. Alguém marca aí, né? Só eu marco, eu tô pegando um marcador já. Mas já que vocês insistem, deixa eu ver o lugar melhor aqui. Essa casinha aqui é boa, né? Acho que é boa, vê aí se é boa. Achei boa essa casinha. Acho que é uma casa que eu marquei. Tem um monte de contrato em cima, não dá pra ver. Ninguém vai pular lá. E agora? Cuidado... Vai cair gente junto, hein. Ficou de olho junto. Aí junto, né? Aí junto, né? O objetivo principal é matar todo mundo. Cuidado! Cuidado pra chegar gente por cima Por causa da escadinha aqui, hein, galera Cuidado, ô Marcinho Ele joga granada, às vezes Vou pular nessa aqui um pouco Tira não Pra ver se eu acho alguma coisa Nossa, você vê todo mundo Deixaram o cara sozinho Onde que tá sozinho? Ô, Max Ah, ele veio também Ó, tem uma arminha boa aí, ó Essa arminha é boa, cara A visão dela é top Não, vou pegar, eu marquei pra vocês pegarem mesmo Quem quebrou o vilinho, por si? Vai voltar pra lá ou vai ficar nessa aqui? Tá dentro dessa aí, tá de boa ainda Tá dentro dessa aí, tá de boa ainda É meu pupilo É meu pupilo É zoeira Tipo Robin Batman Zueira What? Quem tá tirando do chão? Cuidado, tá todo mundo junto Vamos proteger a escada aqui, galera Vendedora aqui Peguem seu sofrimento Escadeira fazendo barulho, cara Sim, aham Quem tá tirando a gente? Lá da janela Ai, quebrei a joelha Quebrou o que o joelho? Eu vou ficar aqui embaixo Se alguém entrar, eu tento Cuidado, mas você sozinha embaixo Eu vou ficar com você aí, então A escada aí Táhando aqui Certo Ela fica ali onde vai sair amanhã Aí, tô indo Tô indo Calma Vou dar uma brincada Eu vou pegar um pouco Tô, time, mata de coração Ô, cê vai sair da área aqui, mano Você abate de todo mundo Tô indo, não? Mas dentro da casa não dá pra acertar Como que ele matou você? da janela boa, valeu, valeu, cuidado, 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 cuidado. ele ta recebendo porque ele deu um ataque lá e derrubou ai é o cego a um desculpa e aí o ingero que ele recuperou roubei derrubar ó tem outro tem outro tem um da dentro da casa tá dentro da casa tá dentro da casa aí cuidado time não achei tá lá dentro da casa do lado da gente eu matei nessa casa aí o ruby tu tem um ai dentro eu matei ele mas pode ter mais é quarteto só mata o ultimo quando entra parte aparece equipe eliminada não 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 sai o 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